Hoje a Amy vai andar de avião pela primeira vez E eu tô com dó de acordar ela, gente 12h25 da manhã Preciso trocar a roupinha dela Olha como ela tá dormindo agora Hoje Oi gente, eu sou a Mari Eu sou a Amy Eu sou a Amy E no vídeo de hoje a Amy vai viajar de avião pela primeira vez E pela primeira vez ela vai ficar longe do pai, né? Vai Gente, três dias Eles vão ficar longe E agora já é hora da despedida Já se despede daí, minha mãe, que nós vamos entrar Tchau, papai Tchau, papai Tchau, papai Tchau, papai Tchau, papai Tchau, mamãe Tchau, mamãe Tchau Tchau, meu amor Tchau 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 Eu acho que dormiu Uma posição estranha, mas dormiu Agora eu interrão sono mais profundo Eu desenho ela Vamos começar, vamos acordar, vamos acordar. Agora elas vão no 3 horas da manhã e eu não consegui dormir ainda. Muita saudade dela, é verdade. Ai, primeira vez que eu dormi sem ela. Desde quando ela nasceu. Vamos ver se eu consigo dormir. Ai, parece que tá faltando um pedacinho de mim. Boa noite, amores. Vou tentar dormir aqui. Acabei de acordar, gente. Eu não consegui dormir, ó. Só faltou dormir. É sério. Toda hora eu tava acordando. Parece que tava faltando alguma coisa. Fico com saudade. Ai. Conta aqui pra eles. Que que não quis dormir no berço. Então, gente, a tentativa de berço não deu muito certo. Porque aquele dia que eu dormi com vocês era duas e algumas coisas da manhã. Não lembro. Ela tava chorando, chorando, chorando. Aí eu peguei e coloquei aqui pra dormir junto e pronto. Dormiu. Dormi até de manhã. Pouco antes das sete eu acordei. Mamei até 7h40. Depois dormiu mais um pouquinho. Enquanto a mamãe foi fazer foto, fiquei dormindo com a Titia Jero. Por que agora você tá olhando pro berço? Ué? Agora você tá querendo o berço? Vou colocar aí dentro só pra ver o que ela quer fazer. O vestido que você vai usar agora vai amassar. Não vai me dizer que agora você vai gostar de ficar no berço. Acho que ela gosta pra brincar. Deve ser, né? Vai pra dormir e ela tem a mamãe. Tô só pra brincar o berço. Olha, essa noite fizemos diferente. Juntamos as duas camas, olha. E a gente vai ficar aqui no meio. Essa noite sim, ela não vai acordar de madrugada antes de dormir. Vamos dormir a noite toda. Boa noite! Boa noite! Bom dia! Gente, a parte mais difícil é essa em viagem. Tem que acordar a Amy quando ela tá dormindo. Bom dia, meu amor! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, que é que tu pelis? Vamos buscar a minha mãe, hein? Vamos ao meu lugar também, hein? Vamos lá, tá bom? Bom dia! Pô, bonitinha, toda vez que ela acordasse, a gente fez isso. Vamos trocar o Luquinho? Que olhada! Vou colocar vocês aqui, e ela pegou meu cabelo. Mamãe, o que eu vou fazer? E cá, eu fiz meu cabelo. Você quer ficar assim olhando? Esse Luquinho que a mamãe escolheu pra você hoje. Você gostou? O que você ganhou da vovó é esse? Vamos pôr? Nós estamos atrasados. É... Vamos tirar a blusinha? Vamos! Trocar o look. Daqui a tu dormir. Ela quer ficar satisilhando. Você já fez xixi já? Quando ela acorda e espera um pouco, porque senão ela fica batuçou com a falda, ela faz xixi. É, consegui. Aê, consegui. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh, bom dia. Pronto, agora é só tocar a falda. As 17, 16, 15 e 14 estão autorizadas a desembarcar Estamos indo buscar as meninas, as meninas do plural, as três Saudades já, hein? Saudades Vou confiar para vocês, não está conseguindo dormir não, hein? Que ordem! Então na hora eu ficava escutando, parece que o choro da Anne, sabe? Tipo, ela estava tendo alucinação já Para lembrar, ela não está aqui Por que eu estou ouvindo o choro dela? Daqui a pouco a gente chega no aeroporto São mais ou menos 11 horas agora da noite E elas vão chegar mais ou menos meia-noite por aí Então vamos pegar uma hora de estrada Aí já a gente encontra com elas Chegou! 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 parece que ela duplicou de tamanho ela entra no avião a hora que desliga a luz só pode ó o biquinho o 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